Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na NET E o objetivo do vídeo de hoje é o que? Trazer mais um indicador do MetaTrade 5, tá? Para Day Trade, serve só em computador, testado em uma hora Testei no Forex de 10 entradas, 8 foram vencedoras Eu vou mostrar como eu utilizei e como instalar Lembrando, eu estou testando alguns indicadores para fazer um update na estratégia de número 18 Até então, tem alguns bons candidatos e esse é um deles, tá bom? Vamos lá, vamos ao que interessa Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro independente Qual for o seu investimento, pode perder dinheiro Não me responsabiliza pelo mal uso das informações educacionais passadas nesse vídeo Com dedicação e muito estudo, é possível se viver no mercado financeiro Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia, isso mesmo Dois vídeos por dia, por que eu falo isso toda hora? Porque sempre tem gente nova Então, se você quer se aperfeiçoar e melhorar o mercado financeiro Você está no lugar certo, porque temos dois vídeos por dia Diversas playlists, como começar a investir Introdução a Forex, 20 estratégias de setup completa Testado 100 vezes na prática Mais de 100 indicadores Stop loss, criptomoeda, tudo isso gratuito A única coisa que eu peço para você é clicar no botãozinho vermelho De se inscrever aí embaixo, tá bom? Então vamos ao que interessa, que é o que você está aqui Esse aqui é o indicador que eu estou falando, tá meus amigos? Eu adicionei uma linha média para ele ficar um pouquinho mais preciso E isso talvez eu não utilize ele na estratégia número 18 Porque a linha média que eu usei, ela não é a de 30 É um pouquinho maior para bater certinho no ponto que eu queria, tá? Então vamos lá, o que interessa Esse aqui é o indicador, deixa eu já fechar aqui Que eu estava vendo o nome dele direto Então vamos lá O gráfico, o tempo gráfico está aqui, né? Vamos pegar, galera, se você pegasse ele aqui Ah, Matheus, não sei quem comentou Ah, muito água com açúcar, o mercado está aberto Galera, se tiver 100 curtidas e 100 comentários Eu faço uma live na conta aqui Conta real operando esse indicador Com o tamanho do lote aí a gente faz uma enquete, tá? Então se você for o número 100 Hashtag, escreve hashtag 100 Comentar e curtida, tá? Como que utiliza esse indicador, galera? Nada mais é Então vamos lá Lembrando, a proposta do meu canal O que eu venho falando É diferente do que você está acostumado por ver por aí, tá? Eu não estou aqui para te enrolar Mostrar carrão novo Estou aqui para te ensinar Operar e você ganhar dinheiro no mercado Essa aqui é a minha função Meu legado, tá bom? Então vamos lá O que a gente precisa saber para estar entrando em uma operação? Onde a gente vai colocar o que? Três coisas, tá? Então vamos lá Vou mostrar aqui Vou escrever para vocês Stop loss Stop loss Stop loss, tá? Que se torna móvel, tá? Depois, isso aqui Tá? Outra coisa Ponto de entrada, tá? Ponto de entrada Ponto de entrada Entrada Tá? Ponto de entrada Ponto de entrada Lembrando, estou no gráfico de uma hora, tá? Está lá em cima Então vamos lá, galera Qual seria o ponto de entrada se a gente vesse de queda aqui? É simples Ponto de entrada Vela abaixo Vela abaixo da linha de 200 Aqui não, na verdade Aqui a linha é de 60 Eu já vou falar para você, tá? Abaixo da linha média Que eu já vou falar o valor A vela totalmente Abaixo E o indicador A linha vermelha Se for tendência Acima da verde E Acima aqui Do 70 Tá? Ó Então nós temos aqui Uma Duas Três Quatro Confirmação Minha cabeça está na frente, tá? Deixa eu tirar ela aqui Botar ela aqui para o canto Então você tem quatro confirmações aqui, meu amigo Para entrar com esse indicador Ó, o Matheus Marquero está aberto Galera É para mostrar para vocês E aí você vai adaptando Tempo gráfico A estratégia Conforme você Acha Legal? Então vamos lá, ó Ponto um Vela totalmente abaixo da linha média Que eu já vou falar o valor Ponto dois As velas abaixo Ponto três Ó, a linha vermelha acima da verde Ponto quatro O valor acima de 70 aqui Tá? Onde é o stop loss, Matheus? Onde eu coloco o stop loss Que vai se tornar um stop imóvel? Você vai colocar na própria linha média Tá? O próprio stop loss, ó Na linha média aqui Que ele vai bater mais ou menos aqui, tá? Vou botar aqui o 1860 Com o stop loss móvel De 50 no mínimo, tá, meus amigos? Porque se a gente vê aqui o ponto de entrada Deixa eu ver aqui O ponto de entrada aqui, ó 3, 7, 5 Ele volta Você pode ver que o mercado volta No 3, no 6 Não dá 50, dá? 75, 400 Dá 100 aqui nesse caso Porém Quando o nosso stop loss estaria móvel Aqui ele não mexeria 50 pontos, ó Então aqui teria 85, 325 pontos, tá? Então nosso stop loss não mexeria por enquanto Se mexer seria negativo Então você vai estar observando o seu ponto de entrada Através dessas posições aí, tá? Então quais são essas posições, Matheus? A nossa linha média aqui, ó Deixa eu clicar nela É uma linha média de 60 exponencial no fechamento Vamos lá A mesma coisa aqui, ó Tá dando o sinal de reversão A gente teria que ficar ligado Quando a vela abrir abaixo Outra coisa Outro ponto de entrada aqui, ó Às vezes se você, ó Outro ponto de entrada aqui, ó Então deixa eu traçar aqui dentro Linha média de 60 Mesma coisa, galera, ó Qual que é o ponto de entrada? Linha vermelha acima Então cruzou aqui, ó Ó Cruzou aqui Ó Preço abaixo, certo? Certo Linha acima, certo? Essa linha aqui, ó Acima de 70 Certo? Certo Então o ponto de entrada é aqui Ó E o stop loss aqui Com 50 Provavelmente a gente sairia da operação Aqui nesse ponto, tá? Então essa foi a estratégia A mesma coisa aqui, galera Vamos achar um ponto de compra Tá? De alta Nós só estamos falando no venda Ó Mesma coisa Teve um candle grande aqui Vela acima Olha aqui Vamos lá Ó Vela acima, certo? Da linha média Linha Preço acima da linha média Linha média aqui Linha verde acima da vermelha Tá vendo, ó Linha verde acima de 70 Então É a entrada Faz a entrada Onde é o stop loss? O stop loss é na linha média de 60 Stop loss é aqui Tá, ó No mil Dezoito mil Ponto de entrada é aqui Tá? E Ponto de entrada mais ou menos, tá, galera? A gente sairia provavelmente do trade aqui Tá? Mais ou menos aqui Então pegaria aí Por volta de 320 pontos Tá, galera? Essa Esse é o indicador Que eu quero trazer pra vocês Pode se tornar até uma estratégia Tá? Se eu não utilizar ele aí no indicador Na estratégia número 18 Pode se tornar uma estratégia Linha média de 60 Você tem C60 no exponencial no fechamento E ele aqui Vocês eu acabei de mostrar pra vocês em 7 minutos Como você fazer a sua operação Como que faz pra instalar esse indicador, Matheus? Como que faz pra instalar, pra programar isso? Então deixa eu fechar isso aqui Deixa eu abrir aqui Vamos abrir o SDJPI Cliquei com o botão direito aqui Deixa eu colocar esse template Lista de indicadores Deixa eu excluir aqui Deixa eu excluir Só pra mim ganhar tempo Aqui não ter que ficar editando Beleza Aqui tá o indicador Qual a primeira coisa que eu incluo? A linha média Tá? Você vai inserir Olha ela aqui Você vai em tendências E acha lá Movie Arrangement Tá? Ela é no fechamento exponencial de 60 Eu deixei ela escura Mas você pode deixar ela aí De uma cor mais adiante Tá? Põe ela aqui de pink Legal Tá aí Agora como que faz pra adicionar aquele indicador? Simples Você vai em ferramentas Mercado, tá? E você vai escrever isso aqui Que eu vou botar aí na tela pra você Escreve Com Do jeitinho que tá aqui, tá? Dá um pause E vai lá no seu Digita Tá aqui To Shender Você clica aqui Vai clicar em download Puf Ele vai fazer o download Aí o que que você vai fazer? Ele vai Ele vai carregar aqui Download Ele vai automaticamente abrir essa daqui Navegador Ela vai abrir essa abinha pra você Aí deixa eu tirar minha cabeça agora do meio Ela vai vir selecionada aqui Vamos achar ele aqui Thunder to Shard Change Tá? Aí você clica na abinha aqui Tá vendo? Atrás da minha cabeça Você clica na abinha Pega ele aqui Só clica uma vez E arrasta E solta aqui Aqui está Os níveis que eu falei As cores Upgrade Eu budei aqui, tá galera? Eu botei ela de 100% verde Tá? Não sei se era esse verde Ou o outro Ah, pode ser esse aqui E Red Eu botei aqui pra Vamos botar pra 5 Pra ficar um tanto quanto Parâmetros de entrada Tá no 20 Mas aqui Eu botei 30 Tá? Mas por que 30? É em relação 30 barras para trás Que ele vai analisar Que é o mesmo parâmetro Que eu utilizo Na estratégia de número 18 Tá? Cliquei Ok Pronto O indicador está aqui Você pode ver Que ele está quase dando Um ponto de entrada Aí, ó Vocês conseguem acompanhar? A linha vermelha já está acima O que a gente tem que esperar? Abrir uma vela aqui abaixo Em 15 minutos Eu não testei Porque eu estava operando Outro ativo Que uma hora é melhor Pra estar operando Aqui, ó O ponto de entrada Já passou Tá? Em 15 minutos Você tem que adaptar A estratégia Para o seu uso Tá? Essa daqui é a estratégia Que eu já mostrei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo vai agora Às 18 horas Para o ar Tá bom? Frase do dia É divertido Fazendo o possível Pois lá A concorrência é menor Walt Disney Vocês sabem que eu sou fã dele Então O impossível É só questão De acreditar Até Você conseguir Tá bom? Conte comigo aí Na sua jornada Meus amigos Caso tenha alguma dúvida Ou sugestão Comente, tá? O seu tema O seu comentário Pode ser tema Do próximo vídeo Temos o grupo do Telegram Que eu vou estar fazendo Algumas lives Operando Tá, galera? Então Fique ligado Se inscreva Se inscreva no canal Isso é muito importante Só 58% 58% Do público Que assiste meu vídeo Não é inscrito Tá? E eu pude mostrar Para você Em 10 minutos Que é possível Sem você Fazer uma operação De compra E de venda No mercado financeiro Sem segredo Sem você pagar Absurdos Para um curso Por nada Por comprar indicadores Está tudo gratuito Aqui para você Com dois vídeos por dia Só peço para você Se inscrever No botãozinho vermelho Tá bom? Não se esqueça Que juntos somos melhores E que nem tudo é dinheiro Muito obrigado E até a próxima